Essa aqui é laranja gigante, laranja usada para fazer doces. É uma laranja enorme, laranja que chega a pesar mais de 3 quilos. Existe relatórios de laranja que pesam mais de 4 quilos, ela é ideal para fazer doces como eu falei. É uma laranja muito diferente, muito especial. Então olha só que maravilha que a natureza nos proporciona aí. Excelente fruta, bonita de se ver no pé. Olha só o tamanho do galho e ele resiste a essa planta. Olha aqui, 4 laranjas, que maravilha. Quem não conhece então está conhecendo a laranja gigante. Para doces, fazer doces. Para sucos e para enfeite também, aguçar curiosidade das pessoas que não conheciam. Tá bom? Linda essa laranja aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que caíram sem paraquedas aqui no canal Plante de Saúde Sustentável. Eu quero apresentar para vocês a laranja gigante. É a laranja gigante. Ela tem outros nomes também, laranja, melancia, toranja. Tem umas que são vermelhas por dentro, outras mais brancas. Esse aqui é o meu pé. Ele não é um pé assim. Se você olhar o caule dele, você vai ver que não é um caule tão grosso. Mas ela é uma planta bonita, uma planta bem saudável. Olha só o tamanho dela. Elas são enormes. Olha só o tamanho. Pelo vídeo, talvez não se tenha uma percepção de quão grande ela é. Mas deixa eu aproximar uma laranja doce, uma laranja de suco, aqui perto. Vocês têm uma ideia. Eu já colhi laranja aqui com 3,2 kg e algumas gramas. Mais de 3 kg. É isso mesmo, mais de 3 kg. Olha só o tamanho dessa aqui. A gente normalmente, nas plantas, a gente tira algumas frutas. O persegueiro faz assim, a mexeira. O pé de uva também. Daí a nutrição da planta se concentra no fruto. Ele dá frutos maiores. Eu não fiz isso. Eu estava viajando, eu não estava aqui. Eu não acompanhei muito. Olha só. Tive que colocar aqui uma cordinha para sustentar o galho. Pois nesse galho aqui, deu 4. Deu 4 laranjas. Olha o tamanho das bichas. Enorme. É grande demais. O correto não é deixar tudo isso aí. Eu até vou tirar depois para não arrebentar. Ali tem mais uma outra. Olha só. Vou colocar aqui no meio. Ela se perde ali no meio. Parece uma bolinha de gude. Olha só o caulo. O diâmetro do caulo. Não é tão grosso. Estou quase pegando aqui com os dedos. Está vendo? Mas ela é uma planta bem vigorosa. Quando eu comprei essa muda, eu já sabia que ela era laranja gigante. Esse tipo de laranja aqui, a gente não come a polpa dela. Melhor para fazer doces, não sucos. Aqui é a região da Serra Gaúcha. Uma região fria. Agora nós estamos aqui em junho, início de junho. Junho de 2021. Então, ela se comporta bem no frio. Olha ali, onde tem mais duas. Deu muita. Mesmo aquela que é pequena. Essa aqui não cresceu muito. Aqui tinha mais. Mas mesmo assim, ela é enorme. Ela é enorme. É uma fruta de respeito. Para fazer o doce, quem tem curiosidade de fazer o doce, é só a polpa branca. A gente tira a casca verde de fora. Tira toda essa casca aqui. Tira a polpa de dentro. Deixa só a parte branca. A parte branca, você corta em cubos. Você deixa de molho na água. De um dia para o outro. Repete essa operação aí cinco vezes. Sempre trocando água. Depois você vai pegar essa polpa aí e vai ferver. Quando subir a fervura, deixa cinco minutos fervendo. Troca a água. Ferve de novo. Por mais cinco minutos. Três vezes fazer esse processo aí. Faz uma calda. Uma calda de açúcar. A cada dois quilos de fruta, vai um quilo de açúcar. Para fazer a calda. Coloca ela dentro. Ela suga bastante esse suco aí, tá? Então, se você colocar em compota, em vidros aí. Você faz bastante. Porque ela suga bastante. Fecha bem. Fica bem delicioso. Olha só aqui. Aqui eu tenho uma que eu bati. E caiu. Tem uma que é, como eu falei, que é polpa vermelha. E outra é polpa branca. Querem ver qual que é essa aqui? Essa aqui deve ser polpa branca. Se eu não me engano, é polpa branca. Que eu estava viajando. Ela já tinha dado uma vez. É, polpa branca essa aqui. Tem uns que falam laranja cidra também. Já ouvi falar em laranja cidra. Olha só. A polpa que eu digo é isso aqui. Isso aqui é a polpa dela. Isso aqui descarta. Tira a casca e usa só essa parte branca aqui. Para fazer o doce. Dá certo? Então, beleza. Quem gostou, dá um like aí. Como eu falei, eu já colhi aqui laranja com 3,2 kg. Essa aqui é uma laranja pequenininha ainda. Beleza? Então, sejam bem-vindos quem está a primeira vez no canal aí. Valeu. Obrigado.